Fala galera, aqui é o Pedro Hoje a gente vai abrir Esse carrinho da Hot Wheels Que é a Menda Mata Trenol, Trenol, Trenol Então já desce o que é o canal Seu sininho, calma aí Galera, eu voltei pra colocar o celular pra carregar E Esse galera é o carrinho mais bonito que eu tenho Galera Ele tem uma coisinha aqui Aqui atrás, laterais E até a frente Olha como é bonito E ainda tem um negocinho aqui na frente Suas rodas não é nada demais Aqui embaixo, ó Tem um negocinho azul Mas galera, não tem muito o que falar sobre esse carrinho Mas até a próxima e tchau